Sul do Pará, Polícia Rodoviária Estadual realiza blitz de fiscalização na PA-279. A Polícia Militar do Pará, através do Comando Especializado e Batalhão de Polícia Rodoviária, BPRV, vem realizando operações diárias ao longo da PA-279 entre as cidades de Xinguara e São Félix do Xingu. A Operação Visibilidade tem como objetivo coibir roubos e outras práticas criminosas, realizar revistas a veículos de cargas e inspeção veicular, aplicar a lei seca e educação no trânsito. Vale ressaltar que na ação de inspeção veicular as ações podem ocorrer dentro da cidade, pois a intenção não é a fiscalização e sim retirar de circulação veículos com registros de roubo, barra furto ou atuterados. Durante o final de semana, foram registrados quatro ocorrências durante a lei seca, por consumo excessivo de bebida alcoólica. Música